Olha só, um grupo de cientistas australianos parece ter encontrado um tratamento revolucionário para o diabetes. Isso pode ser a cura. Eles usaram medicamentos para tratar o câncer e tiveram um resultado surpreendente. As células voltaram a produzir insulina. As células foram regeneradas. Mas é sobre esse assunto que precisa ser muito discutido e esclarecido que eu quero conversar com vocês a partir de agora. Fica comigo, se inscreva no canal, aperta o sininho, dá o seu joinha, compartilha também. Vamos juntos levar a informação a quem precisa, tá? Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Há anos o mundo espera ansiosamente pela cura do diabetes. Uma doença que afeta mais de 500 milhões de pessoas no planeta. E algumas dessas pesquisas que buscam a cura estão mais avançadas, outras estão em fases iniciais. Só que essa semana, um dado importante foi divulgado por cientistas australianos. E isso virou notícia também no mundo inteiro, em vários sites de notícias, né? O que eles fizeram? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eles decidiram usar dois medicamentos para tratar o câncer, né? E eles decidiram usar isso em células doadas por uma criança e um adulto com diabetes autoimune. No caso, diabetes tipo 1. E eles pegaram aquelas células, né? Que estavam ali ainda saudáveis e que não produziam mais insulina. Eles decidiram usar esse medicamento para que elas regenerassem e voltassem a produzir insulina. E não é que deu certo? Essa pesquisa foi feita em vitro, ou seja, dentro de laboratório, a partir dessas células doadas. Eles usaram esses medicamentos e em 48 horas as células voltaram a produzir insulina. Isso abriu novos caminhos aí em busca da cura do diabetes autoimune, no caso diabetes tipo 1. Por quê? Porque a partir de agora eles vão começar a estudar e entender se é possível aplicar essa mesma técnica em pessoas, né? Na vida real. E aí tem várias fases de pesquisas. E também tentar responder coisas que ainda eles não sabem, porque foi feito em vitro dentro de laboratório. A gente costuma dizer que é uma pesquisa, né? É pré-clínica. Não é uma pesquisa clínica, porque ainda não tem voluntários, não está sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Eles usaram apenas as células e fizeram ali em laboratório. Isso pode significar que no futuro esses medicamentos que já têm aprovação de alguns órgãos regulatórios do mundo para tratar o câncer, eles também possam ajudar aí no tratamento do diabetes e, no caso, a cura. Mas pontos importantes que essa pesquisa ainda precisa responder, né? Nesse caso, essa descoberta precisa responder. Se de fato uma pessoa tomar esse medicamento, se a maior parte vai ter essas células regeneradas e elas vão voltar mesmo a produzir insulina, por quanto tempo isso pode acontecer? Porque a gente entende que se é uma doença autoimune, o sistema imunológico atacou e destruiu essas células. Será que se elas voltarem a produzir insulina, isso não se repete? A gente sabe que existem outras linhas de pesquisas aí, usando essas células betas que foram cultivadas em laboratórios, colocando, encapsulada, para tentar aí enganar o sistema imunológico. A dúvida que eu tenho é, será que de fato isso vai ser definitivo? Por isso que é tão difícil a gente falar que é a cura do diabetes, ou que isso vai funcionar, porque precisa também dessas pesquisas no dia a dia, na vida real mesmo, para entender. Mas sem dúvida nenhuma, é uma grande descoberta, considerada uma descoberta revolucionária, e a gente vai acompanhar aí os próximos passos. A gente sabe que a ciência, ela continua, né, buscando uma resposta, mas as coisas elas não são rápidas como a gente gostaria que fosse. Por quê? Porque a gente está falando de organismo, de corpo humano, e o corpo humano varia de um para o outro. Então, para chegar a uma conclusão, precisa avaliar vários tipos, várias situações, e aí sim a gente tem uma resposta. Mas sem dúvida nenhuma, quando a gente fala em busca pela cura, pelo diabetes, esse pode ser um tratamento revolucionário, e a gente aguarda os próximos passos desses pesquisadores, que vão continuar aí, tentando entender se esses medicamentos podem fazer essas células voltarem a produzir insulina. O que vocês acharam dessa notícia? Gostaram? Deixe aqui no comentário, compartilhe, vamos juntos levar a informação a quem precisa. No Portal Um Diabético, você acompanha notícias todos os dias sobre diabetes, e essas novidades também. Então acesse lá, que você vai ficar muito bem informado. Boas glicemias e até a próxima. Tchau, tchau!